Senhor presidente, demais vereadores, população aqui presente, que nos ouve pela rádio e nos assiste pela televisão, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria apenas, e pedir a palavra apenas, para falar que nós temos cobrado do prefeito e da prefeitura, de um modo geral, é o plano de mobilidade, atrelado ao plano cicloviário. E nós temos mantido um diálogo com a prefeitura nesse sentido, e já fomos informados que montou-se a equipe de trabalho para desenvolver esse plano de mobilidade, que é importante para o município. É algo que nós temos por obrigação fazer, entregar até 2018, para que possamos ser contemplados com recursos federais. E nós temos que fazer, e fico muito contente, inclusive pelo fato de que o prefeito tem, e me parece que colocou a arquiteta Helen, quem reputo, é um excelente profissionalismo, para coordenar esse plano de mobilidade. Então, eu acredito que realmente a gente tem esse plano dentro do cronograma a ser estabelecido pela prefeitura. E eu gostaria também, senhor presidente, aqui, nós temos que reconhecer, como os nobres vereadores dizem, nós temos que cobrar aquilo que está errado, e também reconhecer as boas atitudes. E eu quero enaltecer a atitude do nosso presidente do DAI, o doutor Eric. Nós tivemos um serviço mal feito no Parque Viaduto, corrigindo um vazamento de água, a munícipe nos acionou, e nós remetemos a informação ao Eric, pedindo a ele que avaliasse e verificasse se aquele serviço estava feito de maneira correta, porque eu sou advogado, não tenho condição de ver lá, se o serviço está feito de maneira correta. Quando, para nossa surpresa, o Eric disse, vereador Manelosila, o serviço está feito de maneira incorreta. assumiu a responsabilidade, mandou refazer o serviço e me mandou uma foto do serviço feito corretamente. E nós atendemos aquela munícipe e agradecemos a munícipe por nos ter dado o feedback a respeito daquele serviço. E eu não estou aqui nem falando do serviço em si, mas a atitude do Eric em reconhecer que o trabalho foi feito de maneira precária e fazê-lo da maneira correta. É isso que nós precisamos. Nós precisamos corrigir aquilo que vem sendo feito de maneira incorreta e entregar à população o melhor serviço, porque essa é a atividade e uma das funções da prefeitura. Entregar o melhor serviço à população. Também aproveito, já que temos alguns minutos ainda, para falar e pedir ao prefeito que reative o Conselho de Patrimônio dessa cidade. Senhor presidente, porque o Conselho, ele está parado, prova disso é que nós destruímos a Casa do Pelé e outras raridades da nossa cidade certamente serão destruídas se nós não tivermos quem olhe para elas. então nós precisamos cuidar disso. Nós temos obras magníficas aqui na nossa cidade, nós temos uma noroeste do Brasil, nós temos uma rede ferroviária federal que por aqui passou, enfim, e se a gente não tiver um conselho que olhe para isso, um conselho ativo, nós certamente perderemos a identidade da nossa cidade e não é isso que nós queremos no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente.